Mas é isso, nós estamos mesmo aqui para inspirar, para dar luz para aqueles que precisam, porque eu também um dia precisei de luz, e hoje eu me sinto firme para caminhar, eu sei o que é jornada, que é mais importante do que querer ser famoso, é muito importante tu começares a caminhar, a cometer os erros, porque os erros ensinam mais que os elogios, os acertos já estão certos, não ensinam nada, mas os erros são muito importantes para a construção da excelência. Senhoras e senhores, não estou brincando, estás lá, estás lá. Olha, por falar em luz, energias, eu tenho uma dúvida, tu estás num relacionamento novo, e tu participaste no Big Brother, portanto, tu estás confortável com a exposição. E tu expões partes do teu relacionamento. Ainda há uns dias, estava em grandes esquices. Já estive a dar uns malhos na internet. Eu estava a ficar tese, tive que desligar aquilo. Era contigo. Então, mas isso vai dizer o quê? Por isso é que eu saí do Gozaquilo. Não é à toa que se chama-se Gozaquilo. Mas então, a minha pergunta é, tu estás a beijar a filha alheia, mas vais casar assim, estás só a fazer aquilo assim, já fizeste o pedido, como é que está essa situação? Não, já fiz o pedido. Já fizeste o pedido? Já fiz o pedido? Mas é o pedido de namoro. Mas aquele pedido mais para noivado, tipo, com a família. Ok, já estás, já estás, já estás uma mais... Não, eu tenho uma... Minha relação é muito séria, eu vou casar com a minha mulher. É o amor da minha vida. Ou seja, eu definitivamente que fiz homens. Não, fizeste homens. Ok, ok, pronto. Estava aqui na dúvida, afinal é meu... Eu percebi que no final do dia, isto é muito importante. Eu não tenho... A minha adolescência, a minha juventude, eu aproveitei o máximo. Eu curti isso, o que tinha para curtir? Curti, fiz. Mas chegou uma fase da minha vida, quando eu decidi crescer, eu vi que muita coisa... Já não foi mais... É só encher chouriço. Porque hoje olho para o sexo de uma outra forma. Ok. Olho para o sexo, é um condutor de energia. Tu não sentes quando tu estás a transar com muita gaja de frente. Tu não consegues parar. Porque essa energia negativa que está a te consumir. Não sei, eu essas coisas... Não, mas eu... Agora sim, rápido, dos meus tempos lá, muitos anos atrás... Muitos anos atrás, 2002 ou 2003, não. De facto... Ou 2000 ontem. De facto, eu percebo o que estás a dizer. E às vezes, sabes o que eu acho mais? Às vezes, há gajas que não valem o peido de um caracol. Às vezes, tu queres muito estar com alguém. E aqui vale para os dois lados. Às vezes, há uma mulher que quer muito... Pô, eu quero beitar com... Quero beitar. E depois, estás com essa pessoa e tu percebes... Essa pessoa que esteve comigo, não fui eu que estive com ela. Estás a ver? E, portanto, eu percebo a nível de energias o que é que não me faz bem. Tipo, às vezes é só um pero. Às vezes é só uma merdinha. Sabes o que eu aprendi? Nós, os homens, não nos ensinaram a se valorizar. Nós, os homens, não nos ensinaram a nos valorizar. E por isso é que nos sobrevalorizamos. Daí um achismo. Eu também sou coach. E... Nós não estamos habituados nem a cuidar de nós. Ok. Ok. Há muitos homens aqui em Angola que não sabem o que é inteligência emocional, o que é sanidade. Ok. O que é paz de espírito. É. Então, e isto acaba por nos condicionar a muitos erros para nós próprios. Repetitivos. Repetitivos, de gerações e gerações. Nós ter... Ter... Ter três sexos para nós numa noite com um gajo diferente para nós é vitória. Era uma cena fixa. Enquanto isso é derrota. É, é. Estás a ver? Porque tu és escravo e tu és vício. Calma aí. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Porque imagina... Porque deve ser sorte. Não. Imagina que tu és prostituto. Numa noite, três vezes, é lucro, é lucro, porra. Às vezes, estás a levar... É, está a levar para um pouco o vício. mas não estamos a falar de prostitutos. Estamos a falar... Pessoas que usam o mesmo só o corpo. Exatamente. Que usam o mesmo só o corpo para satisfazer os seus vícios. Porque você é que você é vício. Você é que você é vício. E quando é desgovernado, é doença. Desgovernado, para mim, já é o teu mal. Já foste na outra banda, acho que é... Não, não vai no empelado. Mas lá também eu sei que você é desgovernado. Estás a ver já. Estás a ver já. Por isso que anda nos dá até hoje. E eu fui crescendo também espiritualmente e emocionalmente, que é também muito importante para tu te manteres. que diz assim, quando o homem consegue controlar o pepito, assumir o controle da vida dele. Já. Já. E eu concordo contigo porque, sabes que não deve ser... Tu deves estar certo com a máfia. A máfia que teve o crime organizado que teve o tempo todo o suficiente para hoje serem governos. A máfia. Eles tinham regras. Até para seres bandido, precisas ter regras. E uma das regras da máfia era tipo que tu não podias... Eu tenho a impressão que era... Ou era bater ou era enganar a tua mulher. Enganar a tua mulher. Porque se tu consegues dormir com uma pessoa que tu enganaste, então tu não consegues... Na máfia, tu não podes trair a tua mulher. É isso. É isso. Nem mais. É isso. Se tu consegues trair a mulher que dorme contigo, não estás preparado para ser da máfia. Vais me trair a mim também. Exatamente. É por isso que eu não sou mafioso. Não, não. Ao contrário. Ao contrário. Eu sei que eu sou mafioso. Já. Ok. Então... É impressão minha ou a tua garina é angolana? É. É angotuga. É angotuga. Mas a minha dá-me uma angolana que nunca veio cá. Tem origem. Não. Essa nem... Essa nem... Eu até estava a pensar. Porque assim... Eu estou a procurar em busca da reparação. Eu quero que nós também... Pô, também temos coisas. Eu imagino o boete. Imagina o boete. Repartilhações das pessoas? Não, não. Calma. É mural. É mural. É reparações. Depois vais a ver. Imagina o Cotingo. Tem a garina dele e pula. Eu, para mim, sempre que o Cotingo está arrebentando a garina dele, para mim, é repatriamento de capitais. Ah, vou aprender. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Quando fui, eu vi a Togarina e disse, pô, o milho também está a dar continuidade, fantástico. Mas depois vi que ela não é branca, ela é angolana. Então, pronto. Não estou... É mais... Não é não uma cena interracial. Porque ela é angolana. Porque angolana é uma raça, sabes, né? Ah, é tipo... Mas ela também é Toga, porque o pai dela é português. Ok. E ela nunca veio cá. Nunca veio cá. Ela foi criada em Portugal, nasceu em Portugal e sempre viveu em Portugal. Ok. Yeah. Então, eu, por tabela, estou a viver como Cotingo. Ok. Então, pronto. O Cotingo só não viveu em Portugal porque ele não tem mão de obra. Jesus. Jesus. Se ele dá pá, não consegue dar o cimento. Olha... Salute, Cotingada. Tudo de bom, maluco. Não, obrigado. Tudo de bom. Estou bem orgulhoso. Eu já estava. Eu tenho acompanhado o teu trajeto. Honestamente, não esperava menos. Não fazes mais do que a tua obrigação. Mas ainda te peço mais cinco anos. Eu estou orgulhoso, mas eu acho que vocês ainda nem começaram. não te preocupes. Não te preocupes. As minhas expectativas em relação a vocês são muito bigs mesmo. Isso está ótimo, e por isso já, mas definitivamente. Se queres que eu te diga, eu sei que vocês ainda não chegaram ao Brasil. Portanto, eu sei o que que... Não te preocupes. Ah, vou dar um spoiler. Nós já chegamos no Brasil. Não, não. Ah, puto. Mas percebe-se o que nós estamos a dizer? Nós ainda não chegamos. Então, está tudo bem. Nós já chegamos porque já temos o capital humano no Brasil. As pessoas de qualidade. Temos o Whindersson. Claro que sim. Quatro amigos. Maurício Mereles. Batista Miranda. Já estamos a construir aí uma coisa muito boa. Brevemente vai sair com o mundo. É assim que agora que as pessoas de qualidade trabalham. Trabalham depois. O Nehru, americano, disse a melhor coisa da vida dele. Visionário. Trabalha em silêncio e deixa o sucesso fazer barulho. Ou então, qualquer dia, pode estar na CMTV e te dizerem cala a boca! Não, estou a brincar. Cala não! Cala não! Mas tu calas a boca! Tu fez os esquemas educados. Que cheio do que são. Desculpa lá. Cala a boca! O meu zap não era assim. Tu cala! É só piada. Senhoras e senhores, Mirovembro. Para quem nos acompanhou, muito obrigado pela vossa presença. Nós estamos aqui de segunda a sábado. Um beijinho para a minha mulher, ela está assistida. Oh, maravilha! E a minha sogra também está aí do lado dela. Ah, saber, irmãos da origem, foi, mas voltou. A tua sogra fugiu. A tua sogra fugiu, né? Porque... Não, a minha... E a minha sogra fugiu. É, porque se ela nasceu lá, é porque... Pronto. Sogra. Estamos em dia. Volta! Volta! A guerra ainda não acabou. A fome... Não, calma. A guerra já acabou. A fome... Pelo sim, pelo não. Não, mas sabes quem vende a Tuga? Ele vê o país como João Lourenço. Está tudo bem, né? Combustível está barato, budo? Combustível aqui está barato. Está barato. Está barato. Subiu, mas está barato. Está barato, tia. Como é que é possível? A sogra, estamos juntos. Bom minuto, bom minuto. Foi eu que cuidei. Assim, uma parte, uma parte. Garanto, garanto. Isto aqui é uma coisa séria. Vai haver perguntas. Claro que vai haver perguntas. Só despedir. Vocês lá no Cubico, vocês perdem a oportunidade de estarem aqui e perguntarem ao vivo. Mas continuamos aqui.